Um abraço para o Iteiros, fica lá em Socorro, Barque dos Faróis em Socorro, Itacanama, Socorro. Um abraço para a situação dura, difícil do Marcos Freire II agora. Final de semana de muita chuva e ventos fortes. Aqui na coletora A, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro, uma árvore caiu. Veja só a árvore e olha o buraco que foi feito. Em consequência disso, a ciclovia dos dois lados foi destruída, de um lado, do outro. E o buraco, a prefeitura municipal de Nossa Senhora do Socorro, esteve no local, onde a árvore foi cortada, foi retirada, cortaram os galhos, deixaram isso aqui no local. Provavelmente, ainda hoje, eles possam fazer a remoção. E já colocaram, inclusive, algumas carradas de areia aqui no local. Mas as pessoas estão cobrando para que o serviço seja feito rápido. Porque esse local é por onde trafegam milhares de pessoas. Há exemplos desse ciclista aí, que vai ter que desviar. Vai ter que desviar porque a ciclovia foi destruída. E o que se pede é que a obra seja feita o mais urgente possível. Realmente, não esperava por isso. Esperava encontrar a ciclovia boa de andar. Mas assim, não tem como. Já está ruim, né? Já está ruim. Se olhar de uma ponta a outra, é buraco, mas buraco. E essa situação aí vai ser resolvida quando? Então, isso aqui aconteceu essa madrugada, né? Muitos ventos fortes, a árvore, você vê, acho que ela não foi bem enraizada. E ela caiu imediatamente, eu entrei em contato com o secretário de infraestrutura. E ele, para você ver, né? Eles vieram, a árvore estava no meio da rua, cortaram toda a árvore, retiraram, né? Tem a parte da deslo, porque tem um cano aí. Entraram em contato com a deslo para que ela pudesse vir resolver a parte dela, para que pudesse dar continuidade ao trabalho. Portanto, os ciclistas são os mais prejudicados. Está aí, portanto, final de semana, a árvore caiu. Olha o buraco e o prejuízo para quem gosta de uma bicicleta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.